Oi, eu sou a Ingrid de Ohara e sejam bem-vindos a mais um Ziva do Ellen Wallah de novo, gente. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. E bom, só olhando aqui nos comentários de alguns últimos vídeos. Ai, gente, cara, eu tô nervosa. Eu estava aqui lendo os comentários de um dos meus últimos vídeos. E aí eu vi que vocês estavam perguntando bastante aí, porque esse dia você tá sentindo uma tonturinha, um enjoozinho. E o que mais tinha nos comentários era isso aqui. Faz testes de gravidez, gente. De novo, pessoal, sim, like, não, comente, gente. Olha a quantidade de likes, 748 likes. Aí, ó, quem acha que a Ingrid está grávida? Sim, like, não sei o que. Enfim, tem vários comentários aí que a gente faz um teste de gravidez, porque eu acho que tem um Debbie aí. Tem uma pessoa que tá achando que tem uma Debbie. Debbie, Debbie, volta. Debbie, você não veio aqui porque eu te chamei? Não. Então, tiveram vários comentários assim, dizendo que eu tava grávida e do mais, que era pra fazer um teste de gravidez. E eu vou fazer esse teste aqui com vocês hoje, agora. Principalmente agora, né, porque eu preciso primeiro ir na farmácia comprar um teste de gravidez. E aí eu vou fazer junto com vocês. Mas, gente, eu já vou adiantando. Eu não tô me sentindo mais enjôos. Não estou sentindo mais tontura. Mas eu continuo sentindo muita vontade de comer. Não sei por quê. Inclusive, eu vou comer agora, que eu tô com muita fome. Gente, eu tenho uma Itai daqui a pouco. Uma Itai. Então, o Itai que vai fazer o ovinho aqui. E eu vou trocar de roupa. Não sou do nada, nada. Ele tá circulando, gente. Não sei qual o sentido de você usar um casaco e ficar com a barriga de fora. Ele fica querendo mostrar a barriga dele pra mim, gente. Eu não tô entendendo mais nada. Isso é uma apelação aqui nesse canal, viu? E atenção nesse momento. Antes de a gente continuar o vídeo, eu preciso falar pra vocês que eu tô postando conteúdos exclusivos de uma plataforma chamada Firework. É uma plataforma onde você posta conteúdos de até 30 segundos, de alta qualidade. E eu tô postando lá. A gente já tem uns 10 vídeos meus postados lá. Eu vou postar um conteúdo agora mesmo lá, nesse exato momento que eu tô postando esse vídeo aqui. Prolan, meu irmão, que eu sei que vocês gostam desses vídeos assim. Que é eu tacando uma cobra de mentira aí. Eu realmente achando que era uma cobra de verdade. A cobra parece muito de verdade. O meu Firework é esse aqui, Ingrid Ohara. Me siga lá agora mesmo. O link tá aqui na descrição. Mas lá no Firework tem um grupo. Então, entra no meu grupo também. Que a gente pode conversar pra caramba lá. Estou postando conteúdos exclusivos. Então, ó. Te espero lá no Firework. Me siga lá, Ingrid Ohara. Beleza? O link tá aqui na descrição do Firework. Me siga. É importante me seguir, gente. Eu sempre tô entendendo com vocês. Entra no grupo que eu vou estar conversando com vocês lá hoje. Então, agora mesmo, eu estou lá no Firework. Se o vídeo acabou de sair e você pegou a notificação aqui. Você entrou no vídeo. Eu vou passar o dia todo. O dia todo que o vídeo saiu. Lá no grupo. Conversando com você. Beleza? Então, eu te espero lá. Já estou pronta. Olha só o meu look. Uau! Bem fit. Bem, ó. Amor, já me arrumei. Tempo recorde. Aqui. Ó. Vamos arrumar as coisas aqui. Tá? A gente vai fazer uma comidinha. A gente vai partir pra academia. E é isso. Não vou passar maquiagem nem nada, gente. Porque eu gosto de malhar sem nada, sabe? Gente, eu vou tentar pegar o bicho e o olho vai lá pra... Ó, que beleza. Sai, sai, gente. Glódia, cuidado. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, 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 vai. Vai. Não, gente. Não ataca ele, não. Vai, meu Deus. Não, isso. Não, gente. Não ataca ele. Não ataca ele, né? Glódia. Ai. Gente, para. Deixa o bicho ir embora. Vem, Davila. Vocês querem ficar aí? Vocês estão correndo risco. Vem, vem, vem. Vem pra lá. Vem embora. Deixa eu ir pra vocês. Passei um negocinho. Passei um rímel aqui, um lipidinho de na boca. Não sei se fez muita diferença, mas é porque eu achei que eu estava muito pálida. E aí eu fiz isso. E agora partiu a academia. Dois mil anos depois. Bom, gente. Estou aqui agora, perto da farmácia. E vou comprar agora lá o teste. Que eu sei que vocês estão esperando muito por este momento. Bom, gente. Eu já estou melhor. Eu ainda continuo com muita vontade de comer muita coisa. Então também estou grossa. O teste está aqui comigo. Eu sempre tenho vontade de comer muita coisa. Taliz. Taliz é muito sedutor, né? Gente, eu não estou entendendo nem nada. Eu não sei como vai ser o resultado de fazer o teste aqui junto com vocês. Vocês vão acompanhar tudo. Eu já fiz um teste aqui no início do ano de gravidez. Deu negativo quando eu fiz a primeira vez. Eu acho que essa vez vai dar. Toda vez o Thales, ele acha que vai dar positivo. Toda vez. Não, da outra vez eu estava mais ou menos. Mas dessa vez. Qual a sua expectativa? Acho que vai dar positivo. De 0 a 10. 9,5. Nossa, o Thales quer muito um filho, viu? Estou achando até estranho. Ele está vibrando ali. Sei lá por quê, gente. Olha. Enfim, vamos lá. Já quero pedir muito para você deixar o seu like aí embaixo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pessoal, meta de, sei lá, muitos, muitos likes. Se vocês quiserem mais. Ó, se bater 80 mil likes. Se eu trazer mais deles de vlogs aqui para o canal. Trazendo bastante. Mas eu vou ter um feedback de vocês. E entender que, nossa, vocês estão curtindo bastante esse tipo de vídeo. Beleza? Então vamos lá agora. Comprar esse teste. Eu estou com a cara meio assim, né? Porque eu estou sem maquiagem. Estou com rímel, né? E estou com um pouquinho de lipitite que já até saiu. Mas a gente vai lá. Acho que eu vou ter que trocar meu lipitite. O quê? Vou trocar meu lipitite. Vou trocar? Meu lipitite. A gente só vai informar se comprou um negócio. Ai, mas a cara está bonita. Aqui. É o momento. Você vai fazer em casa antes de fazer o teste. Mas aí ninguém na rua vai me ver de lipitite. Poucas pessoas têm um teste de gravidez gravado, né? Por exemplo, meus pais. Eles não gravaram, né? Eu não vi meus pais. Caraca, é verdade, gente. Se você aí que está assistindo e está suspeita de estar grávida, grava esse momento. É, porque é maneiro. Porque, olha só, imagina que legal você ver você, tipo, você descobre que você está grávida, mas você pode mostrar para as pessoas, né, amor? Você pode mostrar para a sua família, para os seus amigos. Tipo, olha, é o momento que eu descobri. Você grava tudo. É incrível. Nossa, gente, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Isso é normal, tá? Mas eu acabei de comer. Olha, se eu não estiver grávida, eu já sei o que eu tenho. Né? Porque é isso. Também tem todos os sintomas dessas coisas que a gente está falando aqui. Vou falar no final do vídeo. Se eu não tiver, se eu tiver... Aí... Veja, eu estou fazendo esse vídeo aqui, ó, de pretenciosa para vocês, viu? Nossa, amor. Eu preciso pegar um frappuccino hoje, posso? O que? Um frappuccino. É que às vezes você fala para eu não comprar, ué. É que ele acha que eu fico muito eletro. Eu acho engraçado que as pessoas falam, olha, no frio as pessoas se vestem melhor. Aí olha o look do Tales no frio. Olha o meu look no frio. Mostra o meu look, amor. Nada combinando com nada. Eu coloquei essa roupa aqui, gente, só porque está frio mesmo. A meia gigante, que tinha que ser meio invisível, né? Uma calça que não está combinando com nada. Um casaco que não é desse conjuntinho. A blusa por dentro é uma camisa que eu tenho. Gente, essa camisa que eu tenho, essa blusinha eu tenho há muito tempo. Desde que eu tenho, desde que eu tinha 14, 15 anos, eu acho que eu tenho essa blusinha aqui. É essa? É a calça estilosa. Parece do C. Então... Olha, cada peça desse look aqui, isso aqui é um casaco estiloso. Essa aqui é uma calça estilosa. É um tênis estiloso, porém, não combina as coisas, entendeu? Eu peguei uma coisa estilosa, várias coisas estilosa e fui colocando. Não está combinando nada com nada. Gente, eu cheguei aqui. Na farmácia, eu vou pedir aqui agora. Eu sei que o Tali te pegou uma bola. Tali, eu estou com vergonha. Vamos lá comigo que eu fico com vergonha. Não tem ninguém que me dê uma bola. Ih, Tali. Eu fico com vergonha. Você está com vergonha? Não, mas você grávida não é vergonha. Eu sei, mas eu tenho vergonha. É que saiu que você fez. Será que eu estou com vergonha? Será que eu estou com vergonha? Será que você está com vergonha? Isso foi normal. Eu vou pedir aqui para o moço. Boa noite. Boa noite. Posso pedir para você? Eu gostei de um teste de gravidez, por favor. Peguei aqui, gente. Comprei. Vamos lá. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Eu não consegui fazer para vocês gravar e tudo mais porque estava tendo um som muito alto quando chegou aqui em casa ontem. Aí eu pensei, cara, vamos deixar para amanhã porque eu vou compartilhar as coisas também. A gente está com o teste aqui. E a gente vai abrir agora. Estou toda descabelada aqui. Assim, acabei de acordar. Mas vamos fazer esse teste. Débita, está animada? Eu acho que eu não estou. Está todo mundo achando que eu estou. Eu acho que eu não estou. Mas 35% de fã. Não, não, não. Eu estou no ponto. Eu já sei que eu não estou. Mas já volto. Ó, gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não estou aqui dentro. Ai, gente, o que 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 está? A faixinha aqui dentro, eu acho que é isso. Ah, o teste está aqui. Alguma coisa? Ó. Eu já fiz esse teste, né? Vocês devem saber. E a gente vai lá. Se aparecer dois, é positivo. Se aparecer só um, risquinho, é negativo. Está aqui. Vamos lá. Tem um momento muito íntimo. Imagina a minha mãe está assistindo isso. Ela vai surtar. Cara, amor, aconteceu uma coisa que... Eu nunca imaginei que isso aconteceu. Deu inválido. Praticamente. Ai, gente, eu não acredito nisso. Quando eu fui lá fazer o teste, desceu. Desceu. Não, tem cara também assim que... Não, amor, acho que não. Acho que não tem caso de uma mulher ficar... Desce e... Não, acho que não. Não, acho que não. É a história do mundo. Será? Acho que não. Enfim, eu fui fazer o teste agora e desceu. Tipo, desceu o chico, né? A menstruação. Enfim. Qual a probabilidade de isso acontecer? Bem na hora de um teste de gravidez, sua menstruação, ela desce. Eu estou achando isso muito estranho, gente. Estou toda descabelada aqui. Eu fiz, eu fiz, ó. Deu um negativo. Mas tá vendo que tá meio coisadinho? Porque eu tive que fazer xixi assim. Eu lavei, eu lavei. Pode mexer. Deu um negativo. Mas bem na hora desceu. Gente, que louco! Que loucura! Um negócio é negativo? É, um risquinho só é negativo. Dois é positivo. Dois é positivo. Entendeu? Cara, ela veio aqui, deu isso daqui, ó. Um só. E eu achei que tava ameaçando pra dar dois ainda. Não sei se vocês estão vendo. Enfim, agora não tá. Mas tem uma hora que parece que tava dando ameaçando pra dar dois. Mas eu sei que eu não tô porque acabou de descer, gente. Agora eu não sei se ficou vermelho assim por causa do... 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 Que desceu? Ou se é porque é vermelhacinho. Diz aí embaixo, gente. Agora eu tô até achando estranho. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não foi dessa vez, gente. Vocês pediram muito que eu fizesse esse teste aqui. Eu já tô... Ó, gente. Chega de teste já, tá? Já é a segunda vez que eu faço aqui. Vocês me pedem muito pra eu fazer esse vídeo. Pra falar... Ingrid, faz esse vídeo. Porque a gente quer acompanhar com você. Eu não tava, amor. Acho que por isso que o pessoal tava achando que eu tava grávida. Mas eu acho que deve ser por causa da menstruação mesmo. Eu fico, às vezes, eu fico enjoada. Às vezes, eu fico, tipo, com muita... Sinto vontade de comer, vamos supor, de madrugada. Deve ter vontade de almoçar, de madrugada. Tipo, jantar, almoçar, quatro horas da manhã. Enfim, gente. Mas não estou. Não foi dessa vez. E quando for pra ser, vai ser, né? Um beijo pra todos vocês. Me sigam no Instagram. Arrobo Rara Ingrid. Ih, tá desfocando aqui? Agora focou. Um beijo. E fiquem felizes. Tchau!